Olá, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minis com História. É o quinto que a gente apresenta desde que o meu amigo Fred Sabino, do grupo Bandeirantes de Comunicação, deu a sugestão enquanto eu ainda estava na casa dele fazendo transmissões da Fórmula Indy. E aqui estamos dando sequência a toda essa série que já teve o protótipo Oreca 07, LMP2, o Alpine, o Rio, o Copessuca, a Papercraft, enfim. Nós já tivemos aí coisas assim inusitadas para trazer. Aliás, miniatura e Papercraft é um troço maravilhoso e virão outras aqui no canal, tenho certeza. Bom, o vídeo de hoje, a miniatura de hoje, é um carro não muito usual. Na verdade, vocês devem saber que projetos de carros de competição com seis rodas, por exemplo, três eixos, não foram incomuns, não. Foram poucos, mas não foram incomuns. Tanto que um desses carros andou, que foi a T-Rio P34, com o George Schechter, Patrick Depayé e Rony Patterson, nos campeonatos de 76 e 77 da Fórmula 1, inclusive ganho de corrida, no GP da Suécia, com o George Schechter. Também tivemos o mal fadado projeto March 240, que foi uma tentativa fracassada do time de Max Mosley e de angariar patrocínios. Foi um carro que andou muito pouco e que depois foi recuperado para participar de provas de subida de montanha na Inglaterra. Houve também um projeto da BRM, mas a marca britânica já estava em evidente declínio técnico. E também é bom lembrar, o último carro construído em seis rodas, em três eixos, que foi um modelo Williams com ground effect, com um carro asa, Esse carro acabou fazendo com que a FIA proibisse terminantemente projetos iguais ao P34, ao March 240 e esse modelo da Williams, que vocês estão vendo na foto, porque dizem que esse carro tinha uma absurda vantagem em relação aos outros. Muito bem, e o que dizer desse modelo que o Nelson Santos traz aí na imagem? Ele construiu essa miniatura em resina, escala 1x20. Nelson, muito obrigado pela sua contribuição, ele traz a Ferrari 312 T6. Vejam aí, é um carro com seis rodas, só que são quatro pneus nas rodas traseiras. Era um conceito absolutamente insólito, inédito, incomum. E a gente vai dissecar um pouco desse carro, que olha, se tivesse ido para a pista oficialmente, teria dado muito o que falar. A Ferrari foi fazer esse experimento no projeto T, era o 312 T2, era uma variante do 312 T2, que era a continuidade do 312 T de 1975 e da TS, que foi o carro derivado do 312 T, só que sem o periscópio, que foi abolido a partir do Grande Prêmio da Espanha da temporada de 76. T de câmbio transversal, é bom que se diga. A Ferrari também testou, além do câmbio transversal, que foi introduzido no seu modelo com motor de 12 cilindros opostos, uma suspensão com um sistema chamado Ponte de Dion, que substituía os eixos rígidos, que normalmente Maranello usava na construção de suspensões, especialmente suspensão traseira, que era realmente o ponto nevrálgico do carro italiano. E a Ferrari vinha de uma espiral de sucessos, teve a 312 B3, que quase deu ao Regazzoni o Campeonato Mundial de 74, e a 312 T com o periscópio propiciou ao Lauda ser dominante no Campeonato de 75, e quase que o austríaco repete a dose em 76 não fosse o acidente em Nuburgrim, que o deixou queimado em 90% praticamente do rosto, 100% eu diria do rosto, grande parte do corpo que afetou as vias respiratórias do Lauda, que ficou em coma, foi desenganado pelos médicos, enfim, toda aquela história que vocês conhecem muito bem. E depois o Lauda, 42 dias depois do acidente, voltaria às pistas e surpreenderia o mundo todo, e perderia o Campeonato Mundial por um ponto para o britânico James Hunt. Mas isso é outro departamento. A Ferrari 312 T6 surge de uma visão dos técnicos da Ferrari, liderados pelo engenheiro Mauro Forgueri, de tentar ver quais seriam as vantagens de usar um carro com duas rodas de cada lado. Isso significava uma mudança do diferencial, logicamente, para dar melhor tração, e, evidentemente, você trabalhava com um duplo eixo traseiro, um duplo eixo imaginário traseiro, até porque os carros de competição não têm um eixo sólido, você tem um eixo imaginário na dianteira, porque o carro é ancorado em suspensões independentes, e na traseira é a mesma coisa. Logo, você tem, claro, os eixos de transmissão para dar tração, especialmente porque os carros do Fórmula 1 têm tração traseira, ou passaram a ter tração traseira, a partir do momento que o trem de força foi para a parte traseira, invento dos irmãos Charles e John Cooper, no final dos anos 1950. E aí a Ferrari percebeu que essa 312 T6 poderia trazer dividendos e problemas também, com relação às visões do que esse carro poderia oferecer em termos de performance e competitividade. O Nick Lauda e o argentino Carlos Rotman efetivamente testaram a 312 T6, não só na pista particular da equipe de Maranello na cidade de Fiorano, na pista de Fiorano, como também andaram em Nardo, que era uma pista oval de propriedade da Fiat. E olha, o Lauda e o Rotman ficaram muito impressionados com a performance da 312 T6, por incrível que pareça. Em primeiro lugar, à primeira vista, quando você observa as fotografias, você, logicamente, dentro de uma perspectiva, acha que o carro é muito largo, o que poderia ser um problema com relação à interpretação da largura máxima exigida pelo regulamento técnico da Fórmula 1 na época. Só que tem um detalhe, os dois pneus traseiros de cada lado, eles só eram 6 centímetros maiores do que os pneus traseiros comuns que a Goodyear fazia para a Ferrari, para a McLaren, para a Lotus, por exemplo, que eram os principais clientes dela na temporada de 1977. Verificou-se também que os pneus naquela configuração, eles tinham um desgaste muito pouco pronunciado se comparado ao pneu traseiro da Goodyear, o que representaria uma vantagem na questão do equilíbrio do carro e do consumo do pneu durante a prova. Velocidade havia. Lauda garante que o carro passou dos 300 km por hora tranquilamente em todos os testes. Mas havia um outro problema, porque havia um excesso de peso na parte traseira, compensado, claro, pelo diferencial reforçado, pelo duplo eixo e pelo uso de quatro pneus com uma compreensão muito parecida, ao invés de um de cada lado. Mas, por outro lado, você explorava um downforce, um centro de gravidade nitidamente superior porque o fluxo do ar passava de uma outra forma pela traseira do carro. Então, a Ferrari 312 T6 foi um belo experimento do construtor de Maranello e aí fica a curiosidade. O que será que Colin Chapman, que subverteu várias vezes o regulamento técnico, que quebrou os conceitos vigentes várias vezes, pensaria da Ferrari 312 T6? O que Derek Gardner, que penou para convencer algum dia a botar rodas de 10 polegadas e a resfriar o complexo sistema de freios, porque ele tinha que ter pinças duplas, pastilha dupla e entradas de ar também superdimensionadas para a P34? O que pensaria Max Mosley e, mais tarde, Frank Williams com o seu Williams de seis rodas? Pois é, são perguntas que ficam sem resposta porque a Ferrari 312 T6 acabou escanteada e olha que o Nick Lauda chegou a sugerir que o carro, depois de testado, fosse levado para a Monza para ele disputar o GP da Itália. Aí eu já não sei se foi o de 76, acho pouco crível, provavelmente para o GP da Itália de 77, que daria um passo importante para a Lauda ser bicampeão mundial daquela temporada. Porém, o Lauda já tinha assinado com a Brabham para o campeonato de 78, é bom lembrar e talvez tenha sido por isso um dos motivos que a Ferrari acabou encostando o projeto 312 T6. Tem mais uma brincadeira, vocês viram já fotos de uma Ferrari com seis rodas na traseira, né? Aí já era demais. A Ferrari, evidentemente, se apressou a dizer que aquele modelo 312 T8 não existiu, mas a 312 T6 sim e as fotos estão aí para provar e, claro, esses dados que a gente traz aí dos testes que aconteceram efetivamente em Fiorano e Nardo e feitos por Carlos Reutemann e por Andréas Nicolaus Lauda. Obrigado mais uma vez ao Nelson Santos por trazer essa Ferrari em comum a 312 T6. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo para receber todos os vídeos inéditos do canal Amil por Hora com Rodrigo Matar. Contribua para a nossa série Minifiquem História. Mande suas fotos, seus vídeos para o endereço amilporh arroba gmail.com Eu vou soletrar para ficar bonitinho. A-N-I-L-P-O-R-H arroba gmail.com Combinado? Aliás, eu estou com uma série de miniaturas que o pessoal tem mandado. Mais uma vez, obrigado a vocês, leitores, que têm contribuído. Eu quero também a participação feminina. As mulheres que colecionam carros de corrida ou automóveis em geral, podem participar. Motocicletas também são muito bem-vindas. Toda contribuição é válida. Está certo? Então, aguardem, porque na próxima semana poderemos ter não só um, mas dois vídeos de minis com história aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. A gente se vê no TBT dessa quinta-feira com Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Vocês querem saber por quê? O ano mágico de 1991, Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Senna, Rubim e Christian. Ganhamos tudo há 30 anos atrás. Tchau, tchau.